Me disseram por aí que você anda meio calada Que não fala mais em mim que tá chateada Eu fiz por merecer, mentir não leva a nada Me vi sem você e agora não sou nada Esse tempo que a gente ficou distante Me fez valorizar o que eu tinha antes Olha aqui, presta atenção, não tô de brincadeira O meu amor é sério, quero te provar Procurei você por essa vida inteira Seca esses olhos, diz que vai tentar Todo mundo sabe que eu sou apaixonado E todo dia quando acordo penso em você Larga tudo e vem comigo ficar do meu lado Eu amo você Eu amo você Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Esse tempo que a gente ficou distante Me fez valorizar o que eu tinha antes Olha aqui, presta atenção, não tô de brincadeira O meu amor é sério, não tô de brincadeira O meu amor é sério, quero te provar Procurei você por essa vida inteira Seca esses olhos, diz que vai tentar Todo mundo sabe que eu sou apaixonado E todo dia quando acordo penso em você Larga tudo e vem comigo ficar do meu lado Eu amo você 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 Eu amo você